Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Como estão os idosos da sua família? Você, seus filhos, seu marido, seus irmãos estão cuidando bem? Pois é, é sobre esse assunto que nós vamos falar agora no TPM O abandono dos idosos, fique ligado Olá pessoal, hoje aqui no programa TPM estamos recebendo a psicóloga Doutora Patrícia Gomes Ascioli E ela vai, gente, nos esclarecer, nos contar a respeito do abandono dos idosos Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Obrigada pelo convite, prazer a todo mundo Doutora, nós vimos há algum tempo um assunto bem polêmico na França Após três anos que esse idoso havia falecido Ele foi encontrado em seu apartamento E só foi encontrado porque o condomínio estava atrasado e precisavam receber Está havendo toda uma mudança sociocultural da forma de lidar com esse idoso Quais são essas mudanças, doutora? A gente está tendo uma mudança muito importante na nossa sociedade Que é a mudança da dinâmica da instituição familiar Então assim, o quadro da família já mudou muito hoje A gente já não tem mais a família formada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos Então tudo isso está acontecendo na nossa sociedade E essas mudanças são decorrentes de tudo isso Então assim, a família que não preza o pai, a mãe, o filho Consequentemente vai desprezar o idoso É verdade, gente Mas eu fico tão nervosa quando eu ouço isso, gente Eu não vou te abandonar, né? Se você promete não me abandonar Eu te ligo Porque, gente, eu acho muito duro Todo mundo É aquela velha história, né? A velhice, chegar na velhice é um privilégio Ser velha é opção Então eu acho que todo mundo, essa moçada Teria que ser mais bem trabalhada em relação ao respeito Não só ao velho da família Mas também ao vizinho, qualquer pessoa que encontre na rua Sobre essas mudanças que a Luciana te questionou Eu te pergunto Será essa vida realmente muito moderna? Onde a mulher já não está dispondo de tempo suficiente Para educar, para tomar conta da casa? Porque o bem ou o mal, o velho Dispõe de muito tempo, concorda? O idoso Concordo, concordo Aliás, eu prefiro muito mais falar do meu velho, amigo Do que idoso Idoso, eu acho que é um trem meio chanfrado É um velho muito querido que a gente tem na família Será isso que está causando? Eu não acredito colocar mais essa responsabilidade Na gente, né? Em cima da mulher Mas a mulher que é a mola propulsora do mundo Tudo bem, mas nós estamos vivendo uma era muito descartável Onde tudo tem prazo de validade E o idoso é muito bonito O estatuto, quando está tudo lá Os direitos, né? Os direitos dele O convênio médico, quando fala Olha, você pode isso Tantos exames Mas aí o idoso, ele é bem visto Quando ele paga mais pelo convênio médico Então, assim Várias mudanças ocorreram teoricamente Mas na prática O idoso ainda é um descaso Se nós formos pensar Que nós cumprimos um ciclo vital Onde nós nascemos, crescemos Reproduzimos, envelhecemos e morremos O único futuro, a única certeza que a gente tem Se nada acontecer nesse caminho É que nós envelheceremos e morremos Mas uma geração Onde tudo é descartável, né? Onde os jovens saem Eles fazem competição de quem beija mais Casa de um dia pro outro Outro dia diz lá Assim, larga, não existe mais A questão do vínculo A preocupação com o filho Então, nessa sociedade onde a gente vive Onde tudo é descartável O idoso acaba sendo um problema pra família Ao invés de ter ali Uma história de vida Uma experiência pra passar pros netos, né? Tão bom ir na casa da avó O via avó contar histórias É verdade Mas o que que acontece? Todo mundo hoje tem muito Ou muito ocupado Tem condição financeira O avô vai pra clínica Então faz visita Eu acho isso A cada dois meses Agora, você sabe que tem até um amigo Nosso que você conhece também, Luciana Porque ela fala muito pra mim Fala Olha, trata de recuperar Ficar rica Porque senão você tá danada Porque velho Só tem respeito por todo mundo Quando tem dinheiro E ele fala isso brincando Mas eu acredito Que isso tem um fundo de verdade Muito sério hoje na nossa sociedade Pois é, a gente tem que parar, né, doutora Com essa coisa também Que tudo é culpa do governo A gente tem que começar a assumir As nossas responsabilidades, né? Porque eu acho um absurdo Tudo bem que o governo tem que fazer campanha Mas, poxa Pra tudo tem que ficar isso aí É do ano familiar, né? Eu acho que o núcleo mesmo de tudo Tá na instituição da família É Sem a gente desconsiderar O governo, isso, aquilo O governo tá fazendo a parte dele Em muitas situações, né? Só que a gente vê a família Muitas vezes Quantas vezes? Vocês não conhecem? Filho que usa dinheiro do idoso É Eu conheço lá que gente Que a idosa tem que pedir dinheiro Pra comprar uma calcinha, uma roupa E o filho não dá Porque ele paga Com a pensão que ela recebe do marido Ele paga o condomínio onde ele mora É um absurdo É um absurdo Então, assim, eu acho que tá muito Nessa base familiar E é lógico que quando a mídia Ela resolve fazer alguma coisa A favor da sociedade Isso tem muito resultado Quando a mídia resolve fazer alguma coisa A favor, a gente também tem resultado É verdade Bom, gente, o papo é muito interessante Tem que ficar aí prestando atenção Mas agora é o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma É o momento de falarmos Sobre estética de resultados É claro, vamos falar sobre Fisioforma Olha, se você quer melhorar o seu corpo Perder medidas, por exemplo Tem ótimos tratamentos corporais E personalizados na Fisioforma Isso mesmo Já na primeira sessão Você pode perder de 2 a 4 centímetros Imagina só Tratamentos para estrias E também uma novidade Power na Fisioforma Que vale a pena você conferir Olha só Um super aparelho Que trata gordura localizada Celulite e flacidez ao mesmo tempo É, gente É muita tecnologia Aqui bem pertinho de você Vale a pena mesmo Agora tem tratamentos faciais também Se você quer ficar com a sua autoestima Lá em cima Vale a pena Como foi o caso dessa cliente Que hoje tá muito mais feliz Olha só Eu falo assim para as pessoas Parece mágica Foi muito legal Foi perdendo peso Foi ótimo E a autoestima também Nem cima Então não perca tempo não Em estética de resultados Seja tratamento corporal ou facial O seu lugar é na Fisioforma É só ligar em qualquer uma de nossas unidades E agendar a sua avaliação Você viu só Basta dar uma ligadinha Agendar uma avaliação Qualquer unidade da Fisioforma E você vai ver o resultado E sentir também Depois a gente conversa Nosso comercial E voltamos para o Jajá Se você concessionária E ainda não anunciou Seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil visitantes Qualificados por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Equipamentos da mais alta tecnologia Aliados a excelentes profissionais Só poderiam dar nisso Já fiz depilação Taxila, virilha, perna Então para a pele morena É bem mais indicado A luz intensa, pulsada E eu acho que Eu estou muito satisfeito com o resultado Eu amei Porque ele é rápido Fácil E indolor Reserve também o seu horário Na Fisioforma Legenda Adriana Zanotto Eigenda Adriana Zanotto ola